Todas estas medidas vão afetar, como já se percebeu, a Madeira, de forma séria. É convidado do telejornal Paulo Pereira, da Ordem dos Economistas na região. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Paulo Pereira, a Madeira vai a falência depois disto? Não, falência é um turno muito pesado. Com certeza, a resposta é claramente não. O que vai acontecer, certamente, é que vamos ter uma recessão. E a dimensão dessa recessão é uma coisa que ninguém saberá responder. É imprevisível. É imprevisível. Obviamente que os dias, e os próprios dias estão a ficar longos, porque há muitos eventos ao longo do dia, as mensagens que vão ficando, é que essa recessão será mais profunda do que se poderia imaginar há uns dias atrás. E é a situação seguinte, como o Carlos Martins referiu agora, será a recuperação. E a dúvida que há de ficar aqui, que é para nós, que é para todo mundo, mas para nós, podemos falar a seguir disto, as nossas especificidades, poderão-nos trazer mais algumas vulnerabilidades, essa recuperação vai ser em V, ou seja, vamos cair. E depois, se a pandemia passa, a economia global reage a uma série de estímulos que os bancos centrais vão tentar fazer, como já recebi agora umas mensagens, que o FEI dos Estados Unidos fez medidas completamente inéditas, e só para possuirmos a dimensão global que nos ultrapassa. Quais vão ser os setores mais afetados na região? Evidentemente, logo e de imediato, aqueles do turismo e que aglomeram pessoas. Logo, hotéis, aligamentos locais, renta-carres, animações, ginásios, depois logo na fase seguinte, todos os fornecedores ligados a estes, e depois numa terceira fase, que estamos a falar, há semanas, toda a restante economia, incluindo até a saúde privada, porque as pessoas vão reagir de uma forma, como fazem sempre, vão querer se agarrar à pouca liquidez de dinheiro que têm e vão guardá-la para as incertezas, quem a tem, para as incertezas que aí vêm. É expectável um aumento no desemprego? É certamente expectável um aumento no desemprego, acompanha sempre a regressão, não vai ser culpa de ninguém, muito menos dos empresários. Aliás, o que nós temos que fazer, na minha opinião, é salvaguardar no imediato, a tentar perceber como é que podemos, e aí temos que falar aqui uma série de medidas, como é que as empresas deverão, o nosso destino empresarial é pequeno e média empresa, como é que poderão ser protegidas, porque um eventual rearranque, e voltando só uns minutos atrás, a recuperação para ser em V, ou a alternativa ser em U, que é ficarmos muito tempo lá em baixo. E esta retoma vai precisar de gente empreendedora e de capital. E é sempre mais difícil este processo de retoma acontecer se matarmos, entre aspas, os empreendedores e as empresas. As medidas que têm ouvido da parte do Governo serão suficientes para já? A cada hora que passa são insuficientes. A culpa também não é deles, também se fosse adaptar às circunstâncias e também há parte do que cada um deve fazer, porque nós não devemos, e não devemos mesmo depender exclusivamente da questão do Estado. Mas o Estado tem uma, como grande, responsável, uma fatia grande do dinheiro que sai das empresas. E a questão das empresas, os empresários todos preocupam-se com pagar os salários. Posso garantir todos os empresários que conhecem, já tem uns anos, as empresas preocupam-se muito com os pagamentos dos salários. O que lhes retira mais dinheiro no imediato são pagamentos de IVA, Segurança Social e Pestações Bancárias. E sobre isto, antes do Governo pensar-se em linhas, ou simultaneamente criar linhas de crédito que é para ter mais dívida em cima de gente que já tem dívida, é uma solução. Cada um dos empresários irá optar com a sua antechuação de realidade. Você precisa pensar em IVA, IRC e Pestações Sociais? Sim, eu acho que o Governo, o mais, não tirar das empresas, nesta altura, ou dar a mensagem que, por exemplo, na fase inicial do Rio de Três meses, ninguém vai pagar a Segurança Social. Portanto, não é propriamente uma questão de períodos de carência, mas de... Isenção mesmo. Porque nós precisamos de que, quer empresas, quer famílias, durmam descansadas. Porque isso é fundamental para não se bem-estar social e para a retoma que vamos querer que aconteça. E, por exemplo, há medidas como, se os empresários soubessem que planos de IVA automáticos estão aprovados, não interessa. Estão aprovados três anos, não se preocupe. O IVA dos próximos três meses, você vai pagar em três anos. Segurança Social não pagarão, as empresas não pagarão Segurança Social. Só isto já permitiria que os empresários tenham condições para acalmar um pouco a sua tesouria de imediato, garante o salário dos próximos meses e vão aos bancos renegociar dívidas. E aí as linhas de crédito são importantes? Aí são, são muito importantes. As linhas que vêm a caminho, que parecem que são boas, há o problema natural de, se elas querem, as intenções são sempre boas, como é que elas vão se implementar na realidade? Porque são linhas que vão coordenar bancos com garantias mútuas e análises. E isto de catadupa, porque não vai ser, não vai ser só o a pedir, vão ser todos. Portanto, como é que isto vai-se operacionalizar, contratar e disponibilizar o dinheiro a tempo, antes que as empresas comecem a ter, comecem a ter problemas graves? E eu estimo que as problemas graves venham já muito rapidamente. Uma solução interessante, que eu deixo aqui para o ar, e não depende, obviamente, do governo regional, mas depende, pode lobbyar e os políticos, e uma vez que os bancos têm uma relação muito próxima e muito forte com os poderes políticos, que é o novo desenho após a anterior crise, seria muito interessante. Nas preocupações das famílias hoje, eu sinto, na maior parte das pessoas, ficará-me abordando quando me encontra, pronto, spray-te, spray-te não vão aumentar, as taxas de juros não vão aumentar, isso para toda a gente não pode estar descansada. Quanto às prestações da casa, poderia ser interessante. Uma vez que os créditos de habitação, toda a gente tem pela frente, 15, 20, 25, 30, 35 anos, mais um ano nestes créditos de habitação, não fará mal a ninguém, as casas estarão lá a garantir. Seria, porventura, muito interessante, em uníssono, os bancos, voluntariamente, proporem uma carência deste ano, as prestações da casa deste ano, a partir de agora, são jogadas para o último ano do seu contrato de habitação. Você cresce mais um ano. Só isso permitiria que as pessoas que fossem, eventualmente, tenham medo de ser despedidas hoje, ficarem no desemprego, vão para o lay-off, aceitassem o lay-off, sabiam que dali não havia problema. Simultaneamente, temos que ir a cautelar outro tipo de pessoas que vivem em casa, são os inquilinos, mas os inquilinos, não podemos dizer, os senhores não podem cobrar, os inquilinos também dependem disso. Vamos arranjar alternativas de conforto e de compromisso. Porque é fundamental que as pessoas consigam dormir as noites bem, sem estarem com medo do futuro, para aceitarem o que vai ser, vão ser tempos difíceis, mas atenção, que tempos difíceis, também permitem-me que lhe diga, vão ser tempos difíceis, mas não podemos compará-los com outras crises, como falam da minha mãe, que ainda vive, graças a Deus, com a Segunda Guerra Mundial, e dos grandes problemas que temos aqui. Naquilo que depende dos próprios empresários, o que é que eles podem fazer para mitigar algum efeito? De imediato, eu já sugeri isto, que a Dias não... O que podem fazer é, para já, tentar ter calma, que é sempre, que as pessoas estão com pressão ao dia, que o fim do mês está a chegar, tem as coisas sociais para pagar, e depois de não pagarem a segurança social, de imediato, não vão ter uma declaração de ficha limpa, que lhe vai-lhes impedir aceder a linhas de crédito, toda a gente está grande, meio pequeno, como disse o Carlos Martins também, a Espanha é igual, cada um tem problemas à sua proporção, porque as empresas não nadam em dinheiro, nem as pessoas, as líquidas, Portugal é um país com pouco capital, pouca poupança, e isso reflete-se nas famílias e nas empresas, e quando surge um caso tão dramático como este, em que as vendas tendrão em muitos negócios para zero, os custos têm uma característica única, surgem sempre, são mágicos, e então o que os empresários podem fazer é, um, ter calma, dois, começar a programar, o que é que devem fazer, e devem estudar rapidamente, e com a abertura, possibilidades como lay-off, predisporem-se a ir aos bancos, pedir carências de imediato, dos empréstimos que tenham, e pressionar de uma forma positiva, as entidades que os representam, a gente do Estado, para que o Estado seja solidário, e não lhes vá tirar dinheiro. Acredita que os bancos serão quase obrigados a acompanhar essa tendência? Eu espero que sim, temo, em parte, que não. A racionalidade diz que deviam fazer isto, até nas empresas, porque uma empresa que vai pagar a 5 ou 7 anos, ou 8 anos, já tem no contrato. Dias que pago? O que interessa é pagar? É pagar, para dar-lhe mais um ano. E ainda por cima, os bancos são todos, todos eles, intervencionados, todos eles têm uma ligação brutal ao BCE, todos os bancos, e têm que ser rápidos, porque se daqui a irmos no que ímos há 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, na anterior, na chamada grande crise financeira, em que os bancos vão-se por todos a mastigar, porque sabem que vão ter alguém a Deus salvar no fim, eu acho que a situação tem que ser imposta, que é, eu não te salvo, dou-te ferramentas, para que tu consigas, da outra vez, tirar as suas ferramentas aos bancos. O regulador tem que dizer ao banco, pá, podes negociar com as pessoas todas, que eu não te vou obrigar a fazer imparidades. Porque é uma situação extraordinária, medidas extraordinárias. Por quanto tempo é que acha que os efeitos desta crise podem perdurar? Vão perdurar durante o tempo, como me referi, ou vai ser em V ou em EU, não sabemos. Estamos a falar de uma década? Não, eu acredito, nós, quer os otimismos, quer os otimismos, não há bem que sempre perdure, nem mal que perdure. Nós vivemos as euforias de uma forma, como vencemos a natureza, não há mais problemas nenhuns, nunca mais haverá crise, dominamos a tecnologia. Pois bem, estas coisas, isto é o fim do mundo. Vamos ter aqui problemas sérios, de curto prazo, e depois, vamos adaptar a eles, e depois a recuperação do próprio destino Madara, que é um destino que tem um problema adicional, que são as companhias aéreas, que vão falir, porque estes problemas vão em larga escala e vão chegar a todos. As companhias aéreas, também é um negócio na Europa super frágil, que já estava combalido. E que a madeira depende muito dela. E a madeira depende muito. E quando elas recomeçarem, porque isto vai voltar tudo a crescer, a normalizar, eles vão querer começar pelas operações mais rentáveis, com os poucos aviões que vão ter, a viajar, e quando é que vai chegar a vez, da nossa vez, vai ser uma vez, é como um hoteleiro explicou-me hoje, como um exemplo super interessante, é como, porquê que nós não reiniciemos o computador? Temos lá o Windows a avisar, reiniciar, reiniciar. Para não ver reiniciar, isto vai demorar imenso tempo para começar de novo. E isto vai ser um processo de reiniciar contactos, pedir para que venham. Nós estávamos aí loucos para ter uma terceira companhia. Agora já só queremos ter alguma, não é? Paulo Pereira, obrigado pelos seus importantes esclarecimentos no teléfono. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.